Oi, gente! O passo a passo de hoje é de uma peça muito fácil de fazer, que é esse porta-óculos aqui. Ele não é uma criação minha, foi uma inspiração do Pinterest, mas eu achei uma peça muito prática. Eu já fiz um pra mim, já tô usando faz um tempinho, e eu adorei esse modelinho de porta-óculos. Ó, ele é desse jeitinho aqui, bem simplesinho, vai pouco material, e essa peça é ótima pra treinar viés, porque ela tem bastante curvinha, que geralmente é o que a gente acaba mais se atrapalhando quando a gente começa a colocar viés. Então, é ótima pra treinar, e como ela vai pouco material, você pode aproveitar os retalhos que você tem. E os tecidos que eu usei pra fazer essa peça, são da nossa parceira Coisas da Teca. E lá na loja da Teca, a gente tem o cupomzinho de desconto. Então, se você usar o cupom ARTEDAB, na hora que você finalizar a sua compra, você ganha um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, como essa peça é bem rápida de fazer e muito fácil, eu resolvi que dessa vez eu vou preparar os tecidos junto com vocês lá na máquina. Então, aqui eu só vou mostrar como que eu cortei. E foi usando o molde, que eu vou deixar disponível aqui pra vocês na descrição do vídeo, ele tá em PDF e em tamanho real. Então, é só recortar e usar o moldezinho. E aqui, pra cortar o tecido, eu coloquei assim, ó, o meu molde em cima do tecido, e recortei um retângulo um pouquinho maior, porque eu vou quiltar isso aqui tudo junto, então, ele diminui um pouquinho, e assim é bom que a gente deixe uma margem pra erro aqui. Então, é só fazer isso. Corta dois pedacinhos de tecido que você for usar pra tecido principal e pro forro, e manta R2. Eu acho legal a manta R2, porque ela vai aderir dos dois lados. Então, eu vou passar um tecido desse lado aqui, depois eu vou virar, e vou passar o outro tecido desse lado. E a gente vai quiltar tudo junto. E pra fazer o acabamento dessa peça, eu vou usar o viés industrial. Esse da Cinderela você também encontra lá na loja da Teca, mas se você quiser, dá pra fazer o viés com o próprio tecido, que fica muito legal nessa peça. Bom, gente, então, aqui, eu já fiz um sanduichinho aqui, ó, com a manta e com os dois tecidos. E aqui também, eu fiz vários cisquinhos, usando uma caneta que ela é parecida com um giz que sai com ferro. Aqui, como meu tecido é escuro, eu tô usando a caneta branca pra poder enxergar aqui. E aqui, eu também passei o contorno do molde pra cá. E agora, eu vou passar uma costura reta aqui nessas partes pra fazer uma tela C, e também, depois, eu vou passar uma costurinha em cima do risco onde eu fiz o risco do molde. Prontinho, ó, já fiz uma tela C e também passei a costura por cima do risco do molde. Agora, eu vou cortar todo o excesso de tecido que tá pra fora do risco do molde. Prontinho, gente. Depois de cortar do excesso, ele vai ficar desse jeito aqui, assim com a parte exterior, e assim o meu forrinho. E agora, eu vou começar a aplicar o meu viés aqui pela parte do forro. Essa curva aqui, quando a curva é pra fora, ele é bem facinho. Mas quando chegar aqui nessa curva que é pra dentro, eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, gente, quando chegar nessas curvas que são pra dentro, você vai segurar o viés reto e você vai mexer a peça. Então, com a tua mão, você vai guiando pra ela fazer a curvinha certinha. Ele deve ficar desse jeitinho aqui, ó. Parece que ele repuxou, mas não se preocupa, porque na hora que a gente for virar pra rebater, ele vai encaixar bem direitinho. É só fazer isso quando chegar nas outras partes também, que tem aqui do ladinho e aqui na parte da frente de novo. Pronto. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, eu vou virar tudo aqui pro lado direito e vou rebater. Pronto, gente. Depois de costurado o viés, a nossa peça vai ficar desse jeitinho aqui. E agora, pra gente dar formato nela, a gente vai fazer como se fosse uma pontinha, bem aqui, ó. A gente dobra ao meio. Aqui. Vou colocar um alfinetinho só pra marcar. E aí, aqui, a gente vai, pelo lado aqui do direito, a gente vai dobrar até ele se encontrar. Pra formar uma pontinha assim, ó. Desse jeitinho. Agora, eu vou pegar uma régua e eu vou marcar aqui um centímetro e meio, contando da ponta pra dentro. E vou passar um risquinho aqui. E eu vou passar uma costura exatamente em cima do risco que eu fizer. E tem que se lembrar que quando chegar aqui nessa junçãozinha, onde tem o viés, dá um retrocesso aqui em cima pra essa costura não abrir com o uso. E daí, ó, ele vai ficar com essa pontinha aqui. Eu preferi não cortar essa ponta. O meu porta-óculos vai ficar com essa pontinha aqui dentro mesmo. Mas, se você quiser, você pode cortar fora e também colocar um viés aqui pra acabamento. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui desse outro lado. Prontinho, agora o nosso porta-óculos tá quase pronto. Só vou colocar um botãozinho de tic-tac bem aqui no meio e já volto a mostrar ele finalizado pra vocês. Aqui, então, pra marcar onde eu vou colocar meu botãozinho, eu dobrei a minha peça ao meio. E daí, furei bem próximo aqui do meu viés. Então, meu botãozinho vai ficar praticamente metade em cima de onde tá o viés e metade aqui pra baixo. Bom, gente, então, assim fica a nossa pecinha finalizada. Como vocês viram, é uma peça bem rápida e bem fácil de fazer. E pra colocar o óculos aqui dentro, a gente coloca ele assim, ó, viradinho pra baixo, tá? Porque daí ele encaixa direitinho aqui nessa voltinha. E mesmo quando a gente chacoalha a peça e tudo mais, ele não escapa. Eu já fiz um pra mim, já usei um tempão aí e não solta, não fica perdido dentro da bolsa. Então, é uma peça bem útil e eu espero que você venda muito nesse verão. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Tchau e até a próxima!